Ae galera, voltei aqui, acabei de terminar de falar ali no outro vídeo, já, já iniciou e eu, e eu, e eu já, já comecei a falar de novo, é, eu tô, o vídeo que eu fiquei em primeiro, que eu matei na, na faca lá, dourada, vida louca, eu tava, nesse mapa, então, provavelmente, eu estou bom nesse mapa, então, provavelmente, é, cara, eu só sei repetir, mano, mas beleza, continuando a maratona aqui, esse vídeo vai sair no sábado, ah, não sei, ai, ah, eu achei que era inimigo, velho, aí eu fiquei, tipo, Fodeu lag também, né, fodeu lag, fodeu lag, fodeu lag, ai, ai, Aí, pronto, moleque, pronto, eu vou tentar ficar concentrado, mas, ai, vou mirar aqui na cabeça do otário, Cadê o cara, ah, Ah, meu Deus do céu, Aí, mano, aí, mano, aí, mano, Ah, Beleza, Foda, viu, net, 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 ferro, Aí, mano, Achei que não ia matar, Então, Bora, Sim, mato pelas portas mesmo, Tô nem aí, Ah, Ah, Beleza, Ah, Ai, ai, Andando e parando, andando e parando, ó, Andando e parando, andando e parando, andando e parando, Preciso de uma internet bem melhor, velho. Velho, eu cliquei no botão, ele que não foi, mano. Fazer essa bosta, moleque. Olha, mano, quanto de pingue tá, velho? 189, mano. Aí. Velho do céu, eu nunca vi pingue tão alto. Achei que eu tava falando errado a parada, mas tá. Ah, velho. Bora lá. Cadê o resto desse cara? A arma é boa, a arma é boa. Velho, eu cliquei, eu cliquei, mano. Eu cliquei, eu cliquei, eu cliquei. Ai, ai. É o lag bonito. Hum, ótimo. O cara atrás dele. Headshot. Vou nem falar nada, velho. Mano, ali é um maluco pitão. Cadê o... Ah, velho. Vai se ferrar, mano. Não acredito que o otário tava ali, velho. Vai. 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 Agora vai. Cala a boca, filha da puta. Porra do lag. A net tá ótima, sabe? Vai. 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 Minon� micro. Minam Nossa! Nossa! Não posso! Não posso! Cala a boca, mano! Ai! 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 Foi mal, galera! Não consegui ficar em primeiro de novo, mano! Mas eu fiquei em primeiro lá na outra partida! Até ganhei uma camuflagem! Então... É nóis! Agora vamos pra outro jogo que vai ser... Então continue ligado porque a maratona continua! Então, galera! Isso foi o vídeo! É nóis! Dá like! É nóis! Falou! Tchau, tchau!